O que tem que fazer com prazer A roda com prazer Com as mãos de nossa justiça Anunciei na grande área A roda é que não deixei O que tem que fazer com prazer A roda com prazer Proclamido da roda justiça Vem ter lá no meu coração Vosso em milhafas na fé, não vale como é a liberdade, na verdade e na verdade. Amém.